Vra Brasil, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo ótimo com vocês. Eu não sei vocês, mas eu, às vezes, escolho livros pela capa. Mais ou menos a cada 15 dias eu vou até a biblioteca. E aí, semana passada, eu tava na biblioteca e todos os livros que eu queria alugar estavam emprestados ou não tinha lá na biblioteca que eu vou. E aí eu falei, quer saber, eu vou ali na prateleira de livros de autores brasileiros e vou escolher alguma coisa de uma autora, de preferência mulher, porque eu tô numa pegada de ler as nossas autoras brasileiras. E aí eu me deparo com este livro aqui, da Hilda Hust. E me chamou a atenção porque ele era rosa no meio de tanto livro cinza, azul. E eu não li nada sobre ele. Não sabia do que se tratava, imaginava sobre o que era, obviamente, pelo nome. Quase não li na minha vida Hilda Hust. Eu li bem pouquinho, alguns poemas soltos por aí. E eu assisti algumas peças de teatro. E aí eu comecei a ler esse livro aqui e descobri várias coisas sobre ele. Eu queria falar um pouquinho sobre a história, por que que ele surgiu, por que que ele existe, por que que a Hilda começou a escrever contos, histórias pornográficas. Eu acho que o porquê é mais importante do que ela escreveu. Engraçado, né? Não é que o que ela escreveu não é importante, mas o porquê me interessou muito mais. A Hilda, ela foi uma escritora que escreveu cerca de 40 livros diferentes, entre ficção, teatro, poesia. E ela, até uma certa idade, até uma certa altura da vida dela, ela não foi reconhecida como uma grande escritora. Quer dizer, ela era reconhecida como uma grande escritora, mas ela era uma escritora vista com uma literatura muito inacessível, muito difícil de penetrar, muito difícil de entender, então ela era deixada um pouco de lado. E ela tava cansada disso. Quando chegou ali, em meados dos anos 90, ela falou, chega disso. Eu quero ser uma escritora reconhecida, porque a gente escreve pra ser lido. Então, eu vou escrever sobre bandaleiras. Bandaleiras é pornografia, aquelas coisas que a gente não fala, aquelas coisas tabus. O primeiro livro que ela escreveu foi o Caderno Rosa, de Lori Lambi, que é a história de uma garotinha de 8 anos, que ela é levada à prostituição pelos próprios pais. E esse livro, na época que ele foi lançado, ele foi tido como muito repugnante. Que era uma baixa literatura, como que uma mulher escreve sobre pornografia. Foi bem chocante, na época, pras pessoas aceitarem como que Hilda, que escrevia aquelas coisas tão profundas, tão impenetráveis, foi se rebaixar. Então, saíram notícias no jornal, levantou-se a saia da santa, sabe? Essas coisas assim. E aí, eu fui pesquisar sobre a vida da Hilda e acabei assistindo um documentário sobre a vida dela, muito legal, que tem aqui no YouTube. Eu vou deixar o link pra vocês. São muitos depoimentos de amigos que fizeram parte da vida dela e depoimentos dela mesma. Então, é muito legal quando a gente vê a pessoa falando da própria obra, porque significa que existe uma verdade ali, né? Ou, ao menos, se não for uma verdade, é a verdade que ela queria que a gente soubesse. Eu vi também uma entrevista que ela deu pra TV Cultura. E na entrevista, a apresentadora pergunta pra ela por que que ela escreveu esse livro, por que que as pessoas estão achando repugnante. E ela fala que esse livro era pra chocar mesmo, que era pra ser uma banana pros editores. Porque os editores não davam a mínima pra ela e ela queria ser reconhecida. E só assim, quando você dá um chacoalhão, quando você muda todo o ritmo do que você tá fazendo, é que as pessoas acordam. E, de repente, percebem o que está acontecendo. Então, ela queria realmente chamar a atenção da mídia, dos editores. Ela dizia que achava um absurdo os editores valorizarem tanto a cultura dos escritores estrangeiros. Então, eles viviam falando de um monte de escritores estrangeiros e não valorizavam a nossa cultura nacional. E teve toda uma questão também, em relação a que muitos escritores homens escreveram pornografias. E eles não foram tão criticados quanto ela. Eu acho que essa história é uma história muito importante, no que diz respeito a essa quebra de padrões, de ruptura, em relação à mulher. Porque a mulher, ela sempre é colocada nesse lugar da santa, que tem que ser a bela recartada do lar. E aí, quando ela escreve uma coisa que é pornográfica, como que essas palavras podem sair da boca de uma mulher? Isso aí é um horror, né? Ela escreve pornografia, mas, ao mesmo tempo, ela faz uma grande crítica a várias coisas. E é muito interessante, no caderno da Lori Lambi, que o pai da Lori é um escritor. É um escritor que não tá dando certo na vida. E ele não consegue sair daquele lugar dele de escritor medíocre. E aí, a Lori resolve escrever o diário, que é o caderno dela. Justamente porque, a partir desse diário, ela escreveria bandalheiras, que venderia muito mais que se ele escrevesse coisas cultas, difíceis e inacessíveis. Na verdade, é tipo um alter ego dela mesma, aqui no livro. Esse livro aqui é uma trilogia de histórias eróticas. Então, a primeira história é do caderno rosa de Lori Lambi. A segunda são os contos de escárnio. A terceira é carta de um sedutor. E, pra finalizar, as poesias bufólicas. E essa edição é muito, muito linda. Eu não pesquisei ainda pra comprar, mas eu acho que é uma preciosidade, se você puder ter ela em casa. Tem ilustrações do Milor, do Jaguar, da Laura Teixeira e Veridiane Scartelli. As ilustrações são belíssimas, belíssimas, belíssimas. Muito lindas. A edição é toda linda, né? É da Editora Biblioteca Azul. No final dessa edição, tem uma fortuna crítica com matérias de jornal, com depoimentos de amigos delas, de jornalistas. Tem, inclusive, do Caio Fernando Abreu. Então, eu achei muito preciosa essa edição. Vale muito a pena ler pra gente quebrar alguns paradigmas, alguns tabus. Porque ainda é tabu falar de sexo, né? Recentemente, a gente teve essa loucura que aconteceu lá em Porto Alegre, no Santander, que cancelou a exposição LGBT que tava tendo lá, porque as pessoas começaram a dizer que eram atentado ao pudor, que era imoral, que incitava a pedofilia. Então, como que a gente vive numa sociedade que tem tanto pudor em relação à sexualidade, à questão de gênero? Eu acho extremamente importante o debate sobre esse tema, a leitura desse tema. Afinal de contas, a gente vem do sexo, é da onde a gente nasce. E é muito bom de fazer, então a gente tem que falar mesmo sobre isso. Aliás, eu acho que esse negócio da censura é uma coisa muito louca, né? Porque você tem o poder de escolher se você vai assistir uma exposição ou não. Ninguém te obriga a cair lá dentro da exposição e ver bandalheiras. Ninguém te obriga a abrir um livro e ler uma bandalheira. Você lê se você quer, então tá dentro do seu livre-arbítrio de ler isso ou não ler isso. Gente, essa aqui é a minha dica de hoje. Vocês já leram a Hilda Hust? Já conhecem a obra dela? O que vocês conhecem dela? Me contem aí. Tô pensando em fazer um vídeo de 50 chatos, porque eu me interessei muito pela vida dela. E quero ler mais coisas pra poder compartilhar com vocês. Até a próxima. Me sigam lá no Instagram, que é muito legal. A gente sempre pode conversar mais um pouco durante a semana. E até a próxima. Um beijo e tchau! 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 Tchau!